Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rap, I know I was on his rap, and oh my god, my whole life, my world E aí rapaziada, beleza? Então, hoje nós vamos estar trazendo mods em filé aqui, mano, para deixar para vocês aí, para estar fazendo o download Vai estar na descrição do vídeo aí, beleza? É um pack de carga para granelzinha dois eixos aí, ó, muito massa, as carguinhas próprias para ele, beleza? E a Scania lá do Carecos Game, eu vou estar deixando na descrição aí, beleza? E para quem for baixar lá, rapaziada, dá uma força no canal dos caras lá Deixa o likezão maroto lá, se inscreve, porque os caras logo mais eles soltam mod direto aí Os mod show mesmo Então, rapaziada, para quem eu acredito que muita gente não me conhece E eu não falei meu nome também nos últimos vídeos Que eu acabei gravando aí Meu nome é Adriano, cara Beleza? E o que eu queria saber de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos, mano Deixa aí na sugestão aí, nos comentários aí Se não gostar do vídeo também Tipo assim, eu vou pedir para deixar o like, né? Mas se não gostar, pode deixar o dislike também, faz parte E é isso aí, mano Eu mesmo, da minha parte, tipo assim Eu estou Achando massa, né? Já estou com uns 26, 27 inscritos aí Para quem não tem nenhum mês aí direito de canal aí, beleza? Mas é isso aí, logo mais Quem não sabe, aí o canal, a tendência é só crescer, né? Beleza Vamos dar partida no bruto aqui, beleza? Beleza 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 Tchau, tchau. Vou ver se eu consigo estar trazendo um vídeo diário aí, mano. Pra nós estar curtindo, beleza? Passou uma máquina aí, hein? Cê tá doido? Se você estiver gostando, né? Compartilhe o vídeo aí, beleza? Os amigos aí, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vocês podem estar pedindo aí, rapazes, qual o caminhão que vocês querem que trazem, beleza? Nos vídeos aí que eu vou tentar procurar e fazer o que vocês pedirem também, né? E aí ele faz baixo. Cidade que está na deserta, está parecendo um feriado. E aí ele faz baixo. E aí ele faz baixo. E aí ele faz baixo. Mas não tem linha, será que é a lista? Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.